Eis como configurar sua impressora HP com o HP Smart usando seu dispositivo iOS e ativar o HP Plus disponível. Certifique-se de que seu dispositivo iOS esteja conectado à sua rede sem fio. Acesse 123.hp.com para baixar o aplicativo HP Smart na App Store. Ligue a impressora. O modo de configuração é ativado na primeira vez que você liga uma impressora nova. Se não ocorrer, reinicialize as configurações de rede da impressora. No aplicativo HP Smart, clique em Configurar uma impressora nova. Siga os comandos para conectar sua impressora ao Wi-Fi. Ative o HP Plus entrando em sua conta HP. Aceite ou pule a oferta Instant Ink do HP Plus e escolha o seu plano. Siga os comandos para concluir a configuração. O HP Smart exibirá sua impressora com o status de Pronta. Agora você pode começar a imprimir.